Cara, aqui a gente tem que fazer aquela parada, é 11-4, ganhar o pistol e ir fazendo o rolê. Olha como ele vem, olha como ele vem. Entrega, Nilf! Porra, aí tá mais, hein? Tá um pouquinho mais. Sim, Nilf, eu tô fraco, você tá louco, velho. Cara, tem mais um mapa, velho, tem mais um mapa. Tchau!